Elon Musk apresenta os avanços de pesquisa e desenvolvimento da sua nova empresa de saúde e tecnologia, a Neuralink. Agora, a aposta da empresária de realizar um implante de chip no crânio das pessoas para conectar nós, seres humanos, com as máquinas. No Terrabytes desta semana eu vou mostrar um pouco mais para vocês o que é a Neuralink, quais são seus objetivos e como vai funcionar todo esse projeto ambicioso de Musk. Não são poucos os filmes e as séries que divagam como seria a vida quando o homem, o ser humano, se funde com a máquina, com os robôs. A cultura pop de maneira geral já se apropriou desse conceito meio ciborgue de que seres humanos se fundem com robôs. Uma pessoa que deve ter lido muitos livros e visto muitos filmes de ficção científica que abordam esse assunto é o empresário sul-africano Elon Musk, que é conhecido por ser o fundador da montadora de carros elétricos Tesla Motors e também pela companhia de exploração espacial SpaceX. Em julho de 2019, Musk apresentou para todos nós uma nova empresa que estaria debaixo do seu braço sob seus cuidados, a Neuralink. Na época ele mostrou a proposta desse proje... projeto? Pô, fechou. Na época ele mostrou um pouco mais da proposta desse projeto que era de fundir o sistema nervoso central dos seres humanos com as máquinas e a inteligência artificial. Com o implante de um chip de fios extremamente finos que se conectariam com os neurônios das pessoas, o empresário disse que isso possibilitaria que pessoas com pouca mobilidade ou problemas motores conseguissem controlar aparelhos eletrônicos apenas com a sua mente. Agora, na última sexta-feira, dia 28 de agosto, o Elon Musk voltou a falar com o público sobre os avanços e os progressos da Neuralink nesse último ano. E bastante coisa mudou desde julho de 2019 e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o único aspecto que não sofreu nenhuma alteração foi justamente o propósito da empresa, da Neuralink. Desde julho do ano passado até agora, Musk continua falando que o propósito da Neuralink é justamente solucionar problemas neurológicos, como por exemplo a falta de memória, depressão, ansiedade e até mesmo insônia. Isso tudo com o auxílio da tecnologia. O que realmente mudou nesse último ano foi como a Neuralink vai fazer isso, a forma, o jeito. Em 2019 a ideia era justamente de fazer um implante aqui perto da região da orelha e estender os cabos, os fios extremamente finos até a região do cérebro. E agora isso mudou bastante. O conceito atual da Neuralink envolve um procedimento cirúrgico numa outra área. Agora a ideia é fazer uma cirurgia para retirada de uma parte do crânio aqui na parte superior da cabeça. E aí, assim que sair essa parte do crânio, você colocaria um chip do tamanho de uma moeda no local. E os cabos, os fios extremamente finos seriam conectados a partir dali. Essa cirurgia inclusive, segundo Musk, será feita por robôs por ser um procedimento extremamente minucioso e detalhista. E a própria Neuralink está desenvolvendo as máquinas que farão parte desse processo todo. Uma vez implantado o chip, o que a pessoa vai conseguir fazer, Matheus? Bem, o Elon Musk descreveu o seu novo dispositivo como uma Fitbit dentro do seu crânio com poucos fios. E pra quem não sabe, as Fitbits são aquelas pulseirinhas inteligentes, aqueles relógios inteligentes que monitoram a saúde do usuário. E uma das aplicações desse novo produto da Neuralink vai ser justamente de monitorar a saúde dos seus usuários. Mas não será apenas isso. Com esse chip também será possível escutar música dentro do seu crânio. E também controlar objetos eletrônicos, porque justamente esse aparelho vai ter conectividade Wi-Fi e Bluetooth. O grande destaque mesmo de todas as aplicações que o Elon Musk mostrou ali na última sexta-feira é justamente de você conseguir fazer estímulos cerebrais por meio de eletricidade pra corrigir algumas doenças neurológicas, alguns problemas neurológicos. Como por exemplo, insônia, depressão, ansiedade, vícios e muito mais. E os testes com humanos vão começar apenas quando a Neuralink tiver aprovação da Agência Regulatória dos Estados Unidos, a FDA, a Food and Drug Administration. E até lá, o Elon Musk vai ter que comprovar a segurança do seu procedimento cirúrgico feito por robôs e também do seu chip implantado no crânio das pessoas. Eu jamais imaginei que ia falar uma frase dessa num Terrabytes. Esse foi o Terrabytes, seu programa semanal de tecnologia e inovação. Gostou? Curtiu? Então deixa um like aqui embaixo e também comenta o que você achou desse novo procedimento da Neuralink, porque a gente quer saber a sua opinião. E ah, não esqueça de seguir o Terra nas redes redes sociais pra não perder nada. É isso aí, um grande abraço para todos e tchau!